Dourados esteve agitado política e culturalmente nesses últimos dias. Primeiro, foi a ocupação da rodovia pelos indígenas. Segundo, pela Expo Agro e seus cantores popularescos. E por fim, em terceiro, as declarações preconceituosas do nosso governador no que se refere aos indígenas. Sobre o primeiro fato, ou seja, a ocupação da rodovia pelos indígenas, nós estivemos na aldeia Jaguapiru para conferir as condições de trafegabilidade das estradas da aldeia. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Estou aqui com o Rogério, que é morador da aldeia Jaguapiru. E ative o melhoramento. Como vocês estão vendo aqui, o cuidado está bem ruim. É por meio de um cascalhamento, para que venha melhorar, porque essa BR aqui, eles estão usando mais. Porque fica perto da BR aqui do lado. Então, você está fazendo o que? Na melhoria. A melhoria é não só aqui, mas em toda parte, né? A gente pode andar por aí, está bem feio. Você precisa de melhoria, de ser de estrada, para que você está parecendo esses buracos, né? Você pode passar aí, é bem difícil. E quando chove, vai complicar mais. A gente pode passar aí, é bem difícil. O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar